Depois de 14 dias, saiu hoje o laudo da exumação do corpo do adolescente de 17 anos, morto após uma abordagem policial no começo do ano em Arasatuba. Segundo o laudo divulgado hoje, não foram constatadas novas lesões. A justiça de Arasatuba determinou a exumação do corpo de André Luiz Gulasti Siqueira Júnior depois que a família do jovem suspeitou da existência de lesões que poderiam não ter sido relatadas no laudo com a causa da morte. O adolescente morreu em março após ser abordado por pelo menos cinco policiais militares em uma rua na zona sul de Arasatuba. O policial suspeito de ter causado a morte do rapaz chegou a ser preso em flagrante, mas pagou fiança e responde o processo em liberdade. Ele e os outros policiais que participaram da abordagem estão sendo investigados pela Corregedoria da Polícia Militar. O laudo vai fazer parte das investigações da Polícia Civil e do Ministério Público.